E aí, manos, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rocket League. Hoje vamos aqui, começamos aqui do menu, porque é o seguinte, eu já vou vir aqui em Garage, a gente vai dar um Customize Car, não, é o Rumble, yes. O nosso carro que a gente vai jogar hoje é esse aqui, ó, é o policial, nossa, não sei que bandeira de que país é esse, nossa, ficou muito esquisito, mas enfim, é esse o carro de hoje, vamos buscar a partidinha de Rumble, porque é o que vocês, ó, galera, é a perguntinha, tá? Eu vou buscar aqui, achar partido, ok? Eu vou buscar Rumble, mas eu não sei se vocês querem que eu jogue Ranked, tá? Então deixem aí nos comentários se vocês gostariam que eu jogasse Ranked, tá? Solo Standard, talvez, Double, ou Solo Duel 2 é mais legal. Enfim, tô jogando o servidor dos Estados Unidos, porque eu ainda estou aqui, vamos buscar, quando eu achar eu volto. Beleza, então começamos aqui na partidinha Show, deixa eu me posicionar aqui, economizei o Turbet, aí a gente vai fazer assim, assim, ó, pobre do cara, hum, errei, errei, feio, errei, rude. Tá completamente sem direção, deixa eu vir aqui, ó, não precisa nem pegar esse turbo, vou pegar ele pra não deixar os caras pegar. Eita, essa bola foi perigosíssima, hein? Sai daqui, rapaz, hum, deu uma bica no cara, hum, me tiraram, beleza, o cara do meu time me tirou da bola, ok. Ok, 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 pato seu filho. Ih, ó, puxou no Ima, golaço. Nossa, o maluco fez um gol agora, hein, maluco, maluco, ó, passou reto, meteu o Ima na bola, o bagulho saiu quicando na bunda dele, ó, ele saiu, hum, pegou direitinho. Nossa, esse manja, esse manja, você viu que ele foi freando, nossa, lindo, lindo gol. Vambora, essa bola aqui acho que é nossa, hein, pra brigar, peraí, errei. Eu tentei pular de lateral pra ir mais rápido, tomei no cu, errei o salto. É o seguinte, aqui, ó, pega essa, meu time já rebateu a bola aqui, eu vou fazer isso aqui, ó, opa, hum, ah, que azar, sério. Ah, mano, que azar, velho, grudei a porra do chute no espinho do cara, velho, olha que azar. Filha da mãe, ele cravou a bola direitinho, velho, porque esse espinho é ruim, se você crava ela um pouco pra baixo, sua roda fica fora do chão e você não tem tanto controle. Mas ele cravou direitinho. Bom, vambora, deixa eu ficar um pouquinho mais distante aqui. A bola vai rebater, e pãs, aí que vai, hum, os caras são muito chatinhos, né, velho. A hora partida é muito grande, se os caras batem na bola, é agora. Opa, rebati, deixa eu já te dar o controle desse maluco aqui. Ah, sério, filha da mãe. Pera, posiciona aqui, beleza, reperei tudo, a bola tá mega lá no alto. Deu, 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 deu. Ah, malditos especiais. Esse gol era meu, que isso. Vamos lá, posicionei, pãs, e agora, ó. Hum, garoto, deu, não deu. Hum, meu Deus. Duas bolas já minhas que tiram uma fina ali do gono. Deu ruim. Ah, maluco, na hora que eu vou bater na bola, alguém me ferra. Puta que pariu, já três porradas, já que eu vou bater na bola. Ai, meu Deus do céu. Mandei pro gol. Eu tinha mandado essa pro gol, eu não sei pra onde essa bola foi. Ah, alguém mandou o negocinho nela ali, velho. Vai, amigo, vai, amigo. Leva essa bola embora, querido. Hum. A bola grudou no meu pé, maluco. Grudou no meu pé a bola, mas eu levei ela pro lugar errado. Filho da puta. Caraca, mano. Ai, caraca, velho. Que raiva. Eu tava ajeitando a bola pra tirar dali, o maluco deu um tapa nela. Olha. Hum, filha da mãe, botou no cantinho. Puta, que azar, que azar, queridos. Que azar, queridos. Vamos nessa, tô jogando mal essa aqui, hein. Deu first touch ainda, eu jogava pra lá. Pera aí, vamos pegar esse turbo daqui antes. Beleza. Tô entubado. Hum, caceta. Pô, maluco, ele tirou, maluco, ele tirou. Consegui empurrar a pincelada aqui. Vamos lá, é agora, ó. Ai, cacete, o brado ali. Eu pensei que ele ia bater na bola, não bateu. Consegui ajeitar ela pro centro. É agora. Vai, vamos aqui, vamos aqui. Não deu. Tô com o espinho. Vamos guardar ele pra usar na hora certa. Ciruga, patófeles. Tá, que é a hora certa, talvez, esteja chegando agora. Ah, o cara me explodiu na hora que eu liguei o espinho, véi. Não creio. Eita, porra. Vamos aí, deixa eu ver o cara perregar a bagaça. Ah, saco. Tinha que ter ido um pouco mais... Tinha que ter ido um pouco do lado da bola. Ok, vamos lá. Deixa eu recuperar aqui minha posição. O tornado tá levando. Minha Nossa Senhora perdi o controle. Olha, garoto. Ah, o cara veio do fundo. Olha que porradão que o maluco deu. Debote, não. Fudeu. Fudeu, né? Olha que fudeu. Foi 25. Olha, o maluco ficou ali só pra roubar. Ah, não, não roubou a bola, não. Beleza. Foi do qualitão ali. É, amigo. Pegamos um time de uns caras ali que manja horrores. Tá difícil aqui a partida. Ih, rapaz. Meu time, ninguém foi na bola. Sério. Ah, mano. Pensei que ia rolar essa aqui. Puta vida. Vamos lá, time. Alguém tirando aí, pelo amor de Deus. Ai, cacete. Ai, cacete. Ah. Não. Não. O cara do... Meu Deus do céu. Meu time tirou a bola daqui. Puta vida. Tá difícil essa, hein, amigos. Tá difícil essa, amigos. 30 segundos. Vai, tem que fazer esse gol agora. Pera aí. Deixa eu me concentrar aqui. Pá. Golaço. Beleza. 20 segundos pra empatar. Nossa, mano. Eu fui guardando ali o tênis pra hora certa. Se liga. Ó, o sapatado. Ó, o sapatado. Ó, o sapatado. Plou. Essa foi linda demais. Demais. Segurei essa patada ali, né, mano? Vambora agora. Não, não vai adiantar se eu for achando essa bola. Não pode perder agora, time. Pera aí que eu vou recarregar. Não adianta nada eu me afobar. E torcer pro meu time jogar a bola pra frente. Alguém vai ter que finalizar essa bagaça. O item é bom. Trouxe a bola pra cá, pra essa direção. Tomei essa patada na cara. É agora, time. Alguém tem que empurrar essa bola pro gol. Ninguém empurrou. Não. Saco. Pô, desse jogo também só no finalzinho, né, mano? Não dá nem pra cobrar. Ai, que triste. Eu queria estar aí comemorando. Bom, já, mas assim que vamos terminando esse vídeo. Provavelmente um dos últimos jogos de Rocket League que vou gravar aqui dos Estados Unidos. Estou prestes a voltar pro Brasil. Queria agradecer a todos vocês que apoiaram esses vídeos gravados aqui, né? Com o cenário completamente diferente. Alguns erros de gravação. Mas, enfim. Foi um prazer estar aqui, pessoal. Muito obrigado por mais esse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu joinha. Beijinho. Até a próxima. E valeu.